Atacaremos pelos dois lados e afastaremos de Jason. Quando o Baby entra em campo, não tem mais pra ninguém. Rangers, nós temos que destruí-lo. Todos energizando suas armas e dando tudo de si. Cálculo perfeito. Quase chocante. Legal. Zordon, o que houve? Os Rangers precisam de ajuda. Eles estão no Complexo Industrial do Centro da Lameda dos Anjos. Depressa. Eu estou indo, Zordon. Dragão Zord. Muito bem. Hora do poder, Dragão Zord. Legal, tome. Agora vamos nos unir e mostrar ao que viemos. Vamos botar para quebrar. Deixando no automático. Lá vou eu. É. Com Dragão Zord em módulo de combate, nós temos um jogo novo. Vamos lá. Jesus, precisamos de um escudo. É isso aí, energizando-o. Estamos no final do jogo e precisamos de um ponto extra. Você acha que ganharam, hein? O pior ainda vem por aí. Fala, Jordan. Esculpa.